Entreguemos nossas causas a Deus, podcast com o pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família amada, texto para nossa reflexão Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Pela oração e súplica com ações de graças E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Filipenses 4, 6 e 7 Essa é a nossa última reflexão nesse texto Não há ansiedade que permanece ante joelhos que se dobram em oração Quem ora e suplica o favor, quem suplica a intervenção de Deus por uma causa Confiando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme seu poder que opera em nós, Efésios 3, 20 e 21 Já pode ir agradecendo Se a nossa causa está diante de Deus, a vitória é certa Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou, Romanos 8, 37 A propósito, o apóstolo Paulo, depois da oração e das súplicas, ele acrescentou com ações de graças Se nossa causa está diante do altar de Deus, comecemos a agradecer A vitória é mais do que nossa Como consequência dessa entrega a Deus, a paz se instala em nosso coração A paz que excede todo entendimento A ansiedade foge quando a paz chega ao nosso coração Criamos nisso, do pastor que lhes quer bem Darcy Pereira, Congregação Esperança E Igreja Presbiteriana do Jardim Encina, Campinas, São Paulo Amém 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 Amém